Então rapaziada, é o vídeo de hoje, entendeu? É isso mesmo. O título é isso aí, entendeu? Planos Futuros, né? Eu decidi fazer o vídeo, entendeu? Eu vou gravar o outro ali daqui a pouco, entendeu? Mas eu vou mostrar pra vocês aí, tá no fundo aqui, entendeu? Aqui é um terraço, né? Mas já não tô pensando, não sei como que vai ser, né? Mas tô imaginando já como é que pode ser as coisas, né? Planos Futuros, mano. Vai que aqui, né? Não, deixa eu mostrar pra vocês. É uns cômodozinho. Eu não sei, é pilaça que fala isso aqui, né? Coluna, não sei. Ó, dá um, dois, três, quatro. Calma aí. Ó, esse aqui é um, todo outro é um. Ali é dois. E ali é três. Lá é quatro. Cinco. Acho que seis e o banheiro. Aqui é o banheiro, eu acho. Dá pra fazer bastante coisa aqui, rapaziada, não dá não? Aí, aqui praticamente uma casa, né? Só reformar, entendeu? Quem sabe, quem sabe. Dá pra, uma bagunça, né? Mas quem sabe é aqui que vai ser mansão Breno Petkovic, né? Tem lá embaixo, lá embaixo onde eu moro, né? Quem sabe, quem sabe. Tem umas coisas ali, ó. Rapaziada, olha só a visão. Olha só a visão. Você é louco. Olha a visão. Foca, cara. Aí. Olha essa visão, rapaziada. Se liga. Bacana, não? Ó, tem o quintal. Ali também é o quintal nosso, rapaziada, ó. Ali assim, esse quintal aqui, ó. Também é nosso. Mas essa visão aqui é boa, não é não? A quadra ali. E é muito boa, rapaziada. Tem a outra janela ali também. Entendeu? Dá pra fazer, ó. Bastante coisa. Fazer uma casa aqui, então. Imagina, mansão Breno Petkovic. Acredita? Projetinho? Aí, outra. Olha essa visão. Você é louco, hein? Foca, foca. Aí. Focou, focou. Aí, olha essa visão. Aqui, rapaziada. Aqui, tá pra ser mais um quarto, né? Olha essa visão. Você é louco. Ali, rapaziada. Tá mais pra ser a cozinha. Tá mais pra ser a cozinha, né? Ali. Do outro lado ali. Das lajotas pra lá. Lá não, de cima janela. Dá pra ser a cozinha, né? Pelo menos ao meu ver, né? Olha essa visão aqui. Vejo tudo daqui, rapaziada. Olha só. Você é louco, hein? Visão braba daqui, não é não? Ah. Aí ali, a parte de baixo. Entendeu? E imagina, rapaziada. E aí, imagina. Acho que dá, hein? Dá certo, filho. Vai que... Vamos sonhar, né? Negócio... Primeiro de tudo é sonhar. Tem que sonhar, tá ligado? Tem que sonhar, né? Imagina. Quem sabe um dia eu vou tá fazendo como? Antes ou depois. Eu aqui, cara. Foi mostrando esse videozinho. Antigo, né? Da época, né? E depois ou depois. Isso aqui. Antes ou depois. Fica braba, hein? Você é louco. Então é isso que eu queria mostrar, entendeu? Me deu até o... Pô, é um país de deck e baixo, né? Na verdade, eu tô pensando muito em gravar. Sempre, né? Sempre eu penso, mas... É isso, né? Vou gravar outro video ali, entendeu? Mas é isso. Planos futuros. Planos futuros. Futuros planos. É... Tá mais que o eterno. Esse foi o video, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Se inscreva no canal aí. Deixa o likezão pra nós, entendeu? Fortalece aí. Muito aí nós aí. Entendeu? E é isso. Obrigadão, rapaziada. Valeu, valeu. Muito obrigado aí pela presença, pelo acesso, né? E vamos nessa busca aí. Vou parar não, rapaziada. Jamais, jamais. Valeu.